Mais uma do Reno pro Brasil Nunca diga desse beijo, nunca beijarei Bastão a saudadezinha e você morde a língua e me liga Parece que não rolou o seu plano de certeza Eu te avisei, seu coração te enganou mais uma vez Trocou a boca da sua vida por uma boca de balada Quem valia tudo por quem não valia nada Se queimou, quem mandou brincar de amor Cê quer voltar comigo depois de aprontar e cair na bagaça Nem de graça, nem de graça Tá querendo minha cama, dizendo que ama depois da ressaca Nem de graça, nem de graça Se virar vai sofrendo aí que uma hora passa Vem com o Reno, vem Nunca diga desse beijo, nunca beijarei Cuidado com as palavras, viu? Bastão a saudadezinha e você morde a língua e me liga Parece que não rolou o seu plano de certeza Eu te avisei, seu coração te enganou mais uma vez Trocou a boca da sua vida por uma boca de balada Quem valia tudo por quem não valia nada Se queimou, quem mandou brincar de amor Cê quer voltar comigo depois de aprontar e cair na bagaça Nem de graça, nem de graça Tá querendo minha cama, dizendo que ama depois da ressaca Nem de graça, nem de graça Cê quer voltar comigo depois de aprontar e cair na bagaça Nem de graça, nem de graça Tá querendo minha cama, dizendo que ama depois da ressaca Nem de graça, nem de graça Se vira, vai sofrendo aí Que uma hora passa Acertei de novo! Acertei de novo! Se vira, vai sofrendo aí Que uma hora passa Se vira, vai se vira, vai se vira Se vira, vai se vira, vai se vira